Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Olá internautas, boa tarde a todos. Estamos ao vivo diretamente de São Pedro da União, tá? Eu estou sem máscara, mas eu estou longe do policial aqui do Sargento Carneiro. Nós iremos conversar com ele aqui. Eu estou com o equipamento na mão aqui para passar as informações para vocês. Mas antes eu vou falar a respeito dos nossos anunciantes, né? Que ajudam aí a gente a trazer as informações para você internauta. Agradecer aí a Letícia Afonso, né? Afine-se, Guincho Papaléguas, Pereira Tintas Automotivas, Dr. Lucas Pisa, tá? Troque a sua prótese ou dentadura por dentes fixos em até 24 horas. Tá aí, corre lá. Barbeta Lava Rápido, Auto Socorro do Guedes, Marmitex da Evonete, comida saborosa o dia todo para você. E o restaurante Cantinho de Minas Oriental. Tem sushi, tem tudo lá para você que gosta da comida japonesa. O telefone dos nossos anunciantes está no site da Magaiver TV. E nós vamos saber o que aconteceu em São Pedro da União. O que ocorreu aqui, a ação da polícia militar. Como foi a ação da polícia militar com relação ao crime, tentativa de crime, né? Na verdade, que ocorreu na manhã de hoje aqui. Nós recebemos informações de que teria Uber participando, que seria um assalto. Mas nós estamos com o Sargento Carneiro, da polícia militar, que vai passar o que realmente aconteceu em São Pedro da União. Sargento Carneiro, seja bem-vindo à Magaiver TV. Sargento Carneiro, com relação na manhã de hoje, as informações que chegou para a gente em Guaxupé, é que seria um Uber da cidade, que teria vindo a São Pedro da União e teria ajudado aí no suposto assalto. Mas a informação não é bem isso, né? É como que vocês ficaram sabendo que teria homens, supostamente homens armados, né? Mas vocês vão saber se eles estavam ou não armados daqui a pouquinho. Para mim, esse mulaco, ele está armado. Porque a população comum não sabe se o cara que está ali está com uma arma real ou não. Então vamos ver aqui. Sargento Carneiro, como vocês receberam essa informação de que poderia estar ocorrendo um assalto? Acho que é um supermercado aqui em São Pedro, né? Boa tarde, Magaiver. Boa tarde, internautas. Nós recebemos uma ligação telefônica de populares que davam conta de que havia um veículo suspeito na cidade, um veículo Fiat Palio de cor branca. A princípio, um dos caracteres da placa estaria adulterado, coberto com fita isolante. De posse das características do veículo, que era ocupado na ocasião por três indivíduos, nós iniciamos rastreamento, terminando por localizar o veículo, fazer a abordagem, e durante a abordagem foi localizado, com os ocupantes do veículo, dois simulacros de arma de fogo. Os indivíduos não souberam informar a procedência dos simulacros. Esses simulacros foram apreendidos e vão ser entregues na delegacia de polícia. Houve fuga aí desses indivíduos ou não? Como que foi a ação? Tão logo nós avistamos o veículo e demos ordem de parada, eles já pararam. Assim que foi determinado que eles descessem do veículo, os ocupantes, os passageiros do veículo, ao descerem, atiraram debaixo do carro. Não só os simulacros, como os aparelhos de telefone celular, que também foram recolhidos e vão ser entregues na delegacia. Assim que a gente percebeu que eles haviam jogado os objetos debaixo do veículo, nós já iniciamos a revista, identificamos todos eles, procuramos saber da procedência, e de acordo com a informação de populares, eles teriam parado por duas vezes próximo a um posto bancário aqui em São Pedro da União. Os passageiros teriam descido, observado esse posto bancário, passado na frente do local algumas vezes, tendo novamente embarcado, voltado, e na segunda vez que eles passaram próximo ao posto bancário, eles saíram com o veículo e foram abordados. Então a gente, tudo leva a crer que esses indivíduos, eles estariam planejando um assalto nesse posto bancário, e a ação rápida da polícia militar, junto com as informações que foram passadas pela população, frustraram a ação criminosa aqui na nossa cidade. Sargento Carneiro, o que eles alegaram por estar com esse simulacro? Porque na verdade, gente, a gente olhou o simulacro e é perfeitamente uma delas, é perfeitamente uma arma, uma pistola, ainda mais para a população que não entende muito, ela vai acreditar fielmente que o cara está armado. O que eles alegaram que estavam com esse simulacro, por que eles estavam com ele? Eles não deram uma razão razoável para estar com esse tipo de objeto, simplesmente disseram que era um deles, que eles compraram, que era um brinquedo e que estavam com eles ali. Tá, jóia. Mais alguma informação que eu não perguntei, que o senhor acha importante? A população, né, denunciar qualquer suspeito, qualquer pessoa suspeita na cidade, né? Olha, o mais importante aqui é a interação da polícia militar com a comunidade local. Já é praxe aqui em São Pedro da União, qualquer veículo, qualquer pessoa suspeita que aportar na nossa cidade, a população imediatamente faz contato com a gente, como fizeram hoje, e se não fosse essa interação, com certeza haveria, teria ocorrido o assalto e nós teríamos tido outros desdobramentos, provavelmente. Então, antes de mais nada, agradecer a colaboração da população, reforçar esse elo que existe entre a polícia militar e o cidadão mineiro e, através desse elo, continuar com as nossas ações, que são sempre ajudadas com as informações da população. Então, o cidadão que tiver qualquer informação, que ele entender que seja necessário a atuação policial militar, ele liga no nosso telefone de emergência, nos passa as informações, como foi feito hoje, nós vamos verificar, como verificamos hoje e, graças a Deus, através dessas informações, dessa interação, nós evitamos um crime na nossa cidade. Valeu, Sargento Carneiro, muito obrigado aí pelas informações e nós conversamos, né, antes aí, muito estranho, gente, pelo seguinte, possivelmente seria mesmo, né, como o Sargento Carneiro acabou falando aí, possivelmente seria mesmo um assalto, por quê? Porque os dois dos indivíduos são de Espírito Santo do Pinhal, são de Espírito Santo do Pinhal, alegaram que vieram em Guaxupé buscar o simulacro de arma de fogo, né, que teriam pegado para ir embora para Espírito Santo do Pinhal e passaram por São Pedro da União. Bom, quem conhece Espírito Santo do Pinhal aqui não é caminho, né, a não ser que eles vão passar lá em Salvador, na Bahia, para depois ir para Espírito Santo do Pinhal, porque aqui é totalmente contra a mão do local que eles alegaram que eles estavam indo. Mas está aí as informações para vocês e voltamos a qualquer momento aí com novas informações diretamente da Magaever TV ou em alguma cidade da região. Uma boa tarde a todos. Apoie o comércio local, ajude o seu amigo que está começando agora, pois desse incentivo que ele vai tirar forças para superar esse momento tão difícil que estamos passando. É hora de valorizar e incentivar as compras no comércio de Guaxupé. É hora de buscar a retomada da economia. Vivo aqui, compro aqui. Uma campanha da Prefeitura de Guaxupé. E aí E aí E aí